Eu sou o Júlio Melo e hoje eu vim te mostrar uma das novidades que a gente está aqui na nossa loja Toyota Hilux SRX 4x4, um carro muito bruto O legal dessa Hilux aqui é que ela ficou entre as 5 picapes mais vendidas no Brasil Ela possui um motor 2.8 diesel, 177 cavalos de potência e 45 kg de torque com tração 4x4 Ela tem velocidade máxima de 180 km por hora e vai de 0 a 100 em 11.8 segundos A Caçamba tem 1000 litros de capacidade e um tanque de combustível de 80 litros Dá pra viajar sem ter que abastecer mais de 840 km Chave presencial, botão Start-Stop e pronto, a Hilux está ligada O que eu quero mostrar primeiro é esse volante multifuncional Do lado direito você controla o painel do carro e aqui do lado esquerdo a central multimídia Já aqui embaixo eu tenho um controle de piloto automático, controle de cruzeiro O painel é interativo em touchscreen e você pode controlar diversas funcionalidades do carro e ativar o GPS por aqui Aqui embaixo eu tenho um controle de ar-condicionado digital e aqui controle de tração, assistência de rampa E aqui o controle de 4x4, o legal é que ela tem um câmbio de 6 marchas automático e modo Eco Pra você viajar com muito mais economia E aí, gostou do carro? Então curte e compartilha com esse vídeo Um abraço e até a próxima!